Pois é, pessoal, e a Câmara ontem aprovou o projeto de lei de regulamentação de criptomoedas. Um dia muito triste para todo mundo que tem criptomoedas, para todo mundo que gosta da criptomoeda, porque vocês sabem, o único valor que existe em criptomoedas é justamente o fato dela ser independente do Estado. Mas vamos entender o que é essa regulamentação, o que ela afeta de fato, quais são as mudanças previstas e quem é que ganha e quem é que perde com isso. Essa notícia foi sugerida por Gustavo Vargas, duplo JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Câmara, infelizmente, aprovou ontem. Eu tinha expectativa que isso ficasse para o ano que vem. A gente conseguiu adiar isso até depois das eleições. A gente tinha expectativa que nesse final de ano não daria para votar nada, porque estaria todo mundo ocupado com orçamento e coisa e tal. Mas esse final de ano é sempre ruim, como eu expliquei para vocês. Esse final de legislatura é sempre trágico, porque os deputados não estão nem aí para o povo. Vão provar qualquer coisa que seja do interesse deles. E é lógico, o Estado quer comer dinheiro das criptomoedas, quer imposto em criptomoedas. Então eles certamente vão avançar sobre isso daí, como foi o caso. Aprovaram o projeto de lei 4401, que era originalmente o 2303 de 2015, com a regulamentação das criptomoedas no Brasil. E infelizmente já foi aprovado, já foi aprovado no Senado também. Então agora só cabe a sanção do presidente da república. Muito provavelmente o Bolsonaro vai sancionar, ou então vai deixar para o Lula sancionar. Está no prazo ainda de sanção presidencial. E depois disso existem 180 dias para todo mundo se adequar às regras novas. E aí a lei entrará em vigor. E quais que são as regras novas? Bom, basicamente a única regra mais significativa aqui é a regulamentação vai ficar por parte da CVM e do Banco Central, é o mais provável nessa história. E as corretoras, as exchanges, são proibidas de serem fora do país. Só pode haver exchange registrada no Brasil, tem que ser aprovada pelo Banco Central a exchange que trabalhar aqui no Brasil. É lógico, a justificativa deles é que Ah, olha só, o pessoal perdeu dinheiro e coisa e tal, não sei o que lá. Mas na prática, para que isso? É para eles poderem controlar tudo que você compra de Bitcoin e sai de Bitcoin. Se você não tem mais acesso a corretoras fora do Brasil, você praticamente está limitado a um monte de coisa. Está limitada a empresas aqui no Brasil que vão fornecer suas informações para a Receita Federal tão logo elas sejam solicitadas. Então, realmente é uma coisa que é terrível isso daí. Mas, bom, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Na primeira coisa, a primeira parte da lei, ela diz que as moedas digitais que forem valores mobiliários, como a gente explicou, é muito comum uma empresa, quando quer abrir, uma empresa nova, uma empresa de tecnologia, quando quer abrir o capital, ao invés de emitir ações na Bolsa de Valores, como é o processo tradicional, ela fazer uma ação, abrir uma moeda, ela cria uma moeda dela e vende essa moeda e com isso ela se financia e essas pessoas que compraram essa moeda ganham conforme aquela empresa valorizar de coisa, porque, de certa forma, equivale a uma ação isso daí. Tem várias empresas fazendo isso. Do ponto de vista libertário, isso é ótimo, perfeitamente funcional, porque isso permite justamente um mercado acionário, um financiamento de empresas independentes do Estado, mas, como é de se superar, o Estado não gosta muito disso e está proibindo esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, a gente vai cair naquilo que aquelas moedas que têm coisa centralizada, elas fatalmente vão ser alvos de ação estatal. Enfim, a lei fala, logo aqui no iniciozinho, a lei é essa daqui, essa aqui foi a versão mais próxima da final que eu tenho. Então, essa lei dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. O disposto nessa lei não se aplica aos ativos representativos de valores mobiliários, que daí são regidos pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, toda vez que tiver um ativo que a CVM entender que, na verdade, aquilo ali está escondendo uma ação da empresa, exatamente o caso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, entre a LBC da Library e a SEC, que é a CVM deles lá, a competência pela lei brasileira agora é da CVM, a CVM que vai direcionar. Isso daí vai colocar toda a burocracia, provavelmente, similar à burocracia que você tem para emitir uma ação e, com isso, vai simplesmente deixar de ser interessante você ter uma emissão de moeda como forma de financiar a empresa. Se é para ter toda a burocracia que você vai ter com a ação, você emite a ação de uma vez. É mais simples, no final das contas. Mas, é lógico, lembra, existe pelo menos uma vantagem muito grande de você emitir moeda ao invés de emitir a ação, que é acesso ao mercado no mundo todo. O mercado no mundo todo pode comprar imediatamente a sua moeda sem precisar de entrar numa bolsa que negocia aquela moeda sua. Mas, enfim, é um problema, sem dúvida alguma. Deixa de ter valor a moeda por conta disso. Aí, o fato que ela fala aqui, uma outra coisa que eu já tinha apontado antes, olha só, para efeitos dessa lei, considera-se um ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida de meio eletrônico e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimentos não incluído. Moeda nacional e moedas estrangeiras. E aqui é a minha grande questão, porque o Bitcoin é a moeda de El Salvador, né? Então, na verdade, em tese, eu posso dizer que uma corretora exclusivamente de Bitcoin não estaria sujeita a essas regras aqui, porque, na verdade, ela está transacionando a moeda de El Salvador. El Salvador tem o Bitcoin como uma moeda oficial do país, né? Mas, isso daqui é o tipo da coisa... Eles vão falar, não, mas aí tem que cair, então, na regulação de casas de câmbio de moeda estrangeira, que deve ser ainda pior, no final das contas, né? A solução para o Bitcoin é aquela que eu falei. A partir daqui, é muito pouco provável você usar alguma exchange. O pessoal libertário que quer ter Bitcoin, o caminho é peer-to-peer, é BISC, é esse tipo de exchange descentralizada, sem entrar nas exchanges formais aqui no Brasil. E, mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque o que vai acontecer, né? Por enquanto, o que a lei fala é isso. Regulamentar ações que forem valores imobiliários é a CVM que vai fazer. O que não for um valor imobiliário vai ser uma entidade da administração pública federal definido em ato do Poder Executivo. Então, ele está dizendo aqui que o governo federal vai decidir quem é que vai cuidar disso daí. E já está combinado isso, vai ser o Banco Central. O Banco Central deve abrir um órgão lá dentro, uma secretaria, alguma coisa que vai cuidar de criptomoedas. E aí que está. Aí que tem que ver. Uma vez que esse órgão agora é responsável por fiscalizar, ele vai poder emitir um monte de coisas, um monte de portarias, de normas e coisa e tal. E aí nós temos que ver o que ele vai exigir em termos disso daí, né? Você não pode descartar, por exemplo, legislação como a que está sendo colocada lá na Europa, da obrigatoriedade de você identificar uma carteira. Isso é uma coisa preocupante, tá? Se você for obrigado a identificar a sua carteira, dizer que aquela carteira de bitcoins é sua, o governo pode monitorar muito facilmente isso daí. É lógico, não tem muito como o governo saber que aquela carteira é sua se você não falar para ele. Mas ele sempre pode encochar você, tipo, Ah, você transmite o dinheiro dessa carteira para a sua conta na Binance. Então, peraí, então essa carteira aqui é sua ou é de quem? Você é obrigado a dizer de quem que é aquela carteira, entendeu? Então, esse tipo de coisa pode ser mais complicado daqui para frente, transacionar com bitcoin. Vai ficar mais arriscado para todo mundo no curto prazo, infelizmente. Mas era esperado isso, como eu falei para vocês. É nessa hora que vai separar o joio do trigo. É aquilo que eu falo, né? O único valor de uma criptomoeda é ela ser capaz de resistir à imposição governamental. Ser capaz de resistir a ataques do governo. E agora a gente vai ver quais são as boas moedas nesse aspecto e quais são as ruins. Porque as ruins vão todas ter que obedecer à legislação sem fugir nada disso. E, de novo, não dá para saber ainda exatamente o que vai ser. Por quê? Porque o Banco Central que vai definir agora, tem que ver como é que vai ser essa documentação do Banco Central liberando isso. A única coisa que eles colocaram aqui é que só pode atuar no Brasil se tiver licença desse órgão. O ato do Poder Executivo atribuirá a um ou mais órgãos e compete ao órgão regulador indicado pelo Poder Executivo autorizar funcionamento, transferência de controle, fusão, cisão ou incorporação de prestadora de serviços de ativos virtuais. Então, exchange no Brasil, para operar no Brasil, precisa estar aqui no Brasil. Precisa ser autorizada pelo Banco Central. Isso é lógico, algumas operadoras que já estão no mercado brasileiro comemoraram e vão poder foder agora o pessoal aqui no Brasil, não vai ter mais a concorrência de gente de fora, né? Só que é aquele negócio, a minha visão é que, para mim, basicamente acabou a era de usar a corretora para trocar Bitcoin. Não tem mais como fazer isso. A saída é a BISC, mesmo que saia mais caro, ou então os grupos de peer-to-peer que tem por aí que devem tomar muito cuidado agora. porque o que ele fala aqui é que isso vale não apenas para empresas de exchange, mas qualquer um que preste serviço de exchange. Então, é possível que, nessa regulamentação do Banco Central, exista alguma regulamentação ou proibindo o peer-to-peer ou então colocando regras para a pessoa que vai fazer peer-to-peer, né? Então, assim, é preocupante isso. É certamente uma coisa complicada o que vai acontecer aqui, né? Enfim, o resto aqui é que ele fala que as instituições autorizadas a funcionar no Brasil podem ter ativos virtuais ou acumular com outras atividades. Enfim, fala umas coisas aqui que não tem muita lógica. O ponto central aqui é, quem vai definir vai ser o Banco Central, né? Estamos enrascados nisso daí. Não gostei da lei. Bota um monte de crime para fraude com moedas virtuais, né? Estelionato com moedas virtuais. Mas isso daí tudo já era crime antes. Então, meio que não sei se faz muita diferença. Você tem um lado positivo nessa lei, é que ela coloca como zero a tarifa de alíquota de tributos sobre, por exemplo, ferramentas computacionais para mineração e preservação de ativos virtuais, né? Então, em tese, você pode importar mineradora agora sem pagar imposto até 2029. Tem um ponto positivo nisso daí, né? Não sei qual alíquota que estão pagando nesse momento, mas não vai ter alíquota até 2029 devido à aprovação dessa lei tão logo ela seja sancionada pelo presidente, né? Enfim, é isso daí, né? A gente sempre soube que o governo ia tentar castrar as criptomoedas, né? Chegou a hora da verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.